Tô na bagaceira Tô dizendo não, tô escondida, solta a rica Tô dizendo não, tô dizendo não, tô escondida Mandei boa noite, meu amor, já vou dormir Já tava com a roupa de sair É o que eu sou? A Deus me liga em cena, sonha com esse rolê Se ela descobrir É o que eu sou, a Deus me liga Tô dizendo não, tô dizendo não, tô dizendo não Tô escondida, solta a rica Tô dizendo não, tô dizendo não Tô escondida, solta a rica Tô dizendo não, tô dizendo não Tô escondida, solta a rica Tô dizendo não, tô dizendo não Tô dizendo não, tô dizendo não Realzão João Olha meu parceiro P do céu Obreciaragão Oficial, rei do iPhone Alisson Jóia Já não tá doendo em rei das bebidas Diabel, restou em esquina do camarão Eu tô na bagaceira, ó do Realzão Mas olha eu tô na bagaceira, ó do Realzão Tá pra ir me distor, não tô lá que não Tá pra ir me distor, não tô lá que não Mas olha eu tô na bagaceira, ó do Realzão Tô na bagaceira, ó do Realzão Tá pra ir me distor, não tô lá que não Tá pra ir me distor, não tô lá que não Tô invisível Tô invisível, tô invisível Tô escondido, eu solto a linha Tô invisível, tô invisível Tô invisível, tô invisível Eu mandei por uma noite Meu amor, já vou dormir Já acaba com a roupa de sair Ó Deus, menino, se ela sonha com esse rolê Se ela descobrir, eu vou negar até morrer Tô invisível, tô invisível Tô invisível, tô invisível Com cheiro de cachaça A roupa amassada Já sei o que me espera quando eu chegar em casa Se ela tiver acordada Quando eu cheguei ela já estava no seu bar Me dando mulher me escutando sem parar Eu já falei que eu não tenho outra não Só da você a minha vida agora é santa Ô vida Eu já falei que eu não tenho nada a ligar Ô vida Vida Eu já falei que eu não tenho outra não Eu já falei que eu não tenho nada a ligar Ô vida Mora galera aí do geladão Cabo N Doutor Ringuê E Vanderlau De hora a três corações E o ainda das minhas Bora meu parceiro pai Para ganhar o seu bar Com cheiro de cachaça A roupa amassada Já sei o que me espera quando eu chegar em casa Se ela tiver acordada Quando eu cheguei ela já estava no seu bar Me dando mulher me escutando sem parar Eu já falei que eu não tenho outra não Só da você a minha vida agora é santa Sim Ô vida Eu já falei que eu não tenho rapariga Ô vida Vida Eu já falei que eu não tenho rapariga Ô vida Eu já falei que eu não tenho rapariga Ô vida Eu já falei que eu não tenho rapariga Ô vida Ô vida Ô vida Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filme espacelão Mas quem vai nos julgar Sou seu despenteado Maria Clara Bora Rose Você me entende bem Você pode quando eu mora Assim você não ama ninguém Porque ela me solta na glória Sou linda tão louca Minha Mona Lisa Tira minha roupa Me fascina Minha sacinha Beija na boca Minha mulher menina Me ensina ter vida louca Eu olhei a piscina Minha boca Paz boca Paz boca Paz minha rima Vem de gato Hoje eu sou pra menina Mas quem vai nos julgar Por a tina Minha menina Pila não particular Pois é, Júnior Morado, Rio de Janeiro Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus que me criou Mas sim E os alapotes Vem ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser sem santo Marcela, Carol Frios Anderson Vidos Fabiola, Brito Enfermeira, top Geladão, WM Eu rei das bebidas Os recebem Sou matuou em pátese Sou recigando Eu não mate Desculpa esse meu jeito soberano É que eu te Você meu canto É por você meu canto Se você me entende bem Quando eu leio as duas coisas Aposto de ligar, meu bem O que você tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco Meu grande amigo Depois de você Os outros são os outros Você tá podido Vamos fazer A volta tá certa Nem já digo Beijar na boca, amor Posso ser até que você Não me dê moral Até me ver no espaço Pela banca de jornal Bora erro, bora vivir Arena, Sousa, filho Trindade, meu personal top Bora J.M. Iphone Wendel das linhas Geladão, WM O rei das bebidas Em nome de o rei dos bonés Isso é réu elétrico Vem, metaleira Vai, réu, Jão Bora, Marcelo do paredão O moral do prato Vem E vem jogando Com sozinho pra mim Já faz um tempo Que eu tô afim Tu já falou Que tu me quer também E não Vai ter ninguém Pra nos atrapalhar Eu tô solteira E tu também tá Então chega logo Pra gente se amar Hoje a cama vai tremer A gente vai fazer Só eu e você A das loucurinhas Pra te enlouquecer Toma, amor Hoje a cama vai tremer A gente vai fazer Só eu e você A das loucurinhas Pra te dar prazer Chama, vai, vai E vem sentando E vem jogando Vem, vem sentando E vem jogando Vem, vem sentando E vem jogando Vem E vem sentando E vem jogando Vem, vem sentando E vem jogando E vem jogando Vem, vem, vem Vai, metaleira Coralhão, machinês Maravilhão da festa Vem e vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também Não vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra sentir e se amar Hoje a cama vai tremer, a gente vai fazer Só eu e você, altas loucurinhas pra te enlouquecer Calma amor, hoje a cama vai tremer, a gente vai fazer Só eu e você, altas loucurinhas pra te dar prazer Chama, chama, chama E vem sentando, e vem jogando Vem, vem sentando, e vem jogando Vem, vem sentando, e vem jogando Vem, vem sentando, e vem jogando Vem jogando, e vem jogando, e vem jogando Vem jogando, e vem jogando Mete seu cachorro Eu adoro quando ela mete o logo Mete seu cachorro, mete seu cachorro Mete seu cachorro, mete mete seu cachorro Mete seu cachorro, mete Mete seu cachorro, mete mete seu cachorro O Fernandinho te mete, o Fernandinho te mete O Fernandinho te mete, vou continuar metendo O Fernandinho te mete, ai Fernandinha O Fernandinho te mete, o Fernandinho te mete Eu adoro quando tem uma putaria e piscina Quando tem lança na mente fica logo soltinho Eu adoro, eu me amarro E quando tem lança na mente fica logo soltinho Eu adoro, eu me amarro O Fernandinho te mete, o Fernandinho te mete O Fernandinho te mete, depois vai pra sábado O Fernandinho te mete, ai vou meter O Fernandinho te mete, o Fernandinho te mete O Fernandinho te mete, a metadeira mais do donário do Brasil Tudo de maravilha, olha meu parceiro Pedro Céu Window das Linhas, Júnior Moral do Rio de Janeiro Onde são joias, Lopesel, o raparigueiro rei do iPhone E o Zicep, olha o dinheiro que eu tô falando E eu adoro quando ela mete o logo Eu adoro quando ela mete o logo O Fernandinho te mete, o Fernandinho te mete O Fernandinho te mete, o Fernandinho te mete E aí piscina, quando tem lança na mente fica logo soltinho Eu adoro, eu me amarro O Fernandinho te adoro E quando tem lança na mente fica logo soltinho Eu adoro, eu me amarro O vai pra mal, vadão O botar tudão 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 É de lenda e animar É C Produções É Robert Aragão Diavel Resolvá No IBC de MKT Eu não vou te comer no Matinho Eu não vou te levar pro Matel Hoje eu vou te comer no Matinho E o Belinho cantando Fernandinho, vai, vai E eu te empurrando, empurrando, empurrando E eu te empurrando, empurrando, empurrando E a pernaquinha me dando, gritando E o pernaquinho empurrando, empurrando E eu empurrando, empurrando, empurrando E a pernaquinha me dando, gritando E eu empurrando, empurrando, empurrando E a pernaquinha vai, vai Eu sou perto da compração Fernandinho, na tua terra Nem pode vir sem medo É calma, então se esprega Só cagar na compração Fernandinho Aí você viu Pode vir sem medo Então Fui maravilha Eu, eu não vou te levar pro papel Hoje eu vou te comer no martinho Eu não vou te levar pro martinho Hoje eu vou te comer no martinho E o que me encantando São maior veículos E eu te burrando e burrando e burrando E ele me dando, me dando, me dando E eu te burrando e burrando e burrando E a trameguinha gemendo gritando E eu te burrando e burrando e burrando Robert Seragão Eu te burrando e burrando e burrando Eu te burrando e burrando Essa sacada é compreensão Gostosa na tua teca Pode me ser É Pedro Samuel Essa sacada é compreensão Gostosa na tua teca Fernandinha, Gostosa Alô meu parceiro Wendel das Linhas Tchabel da Restovar Alô, já valei, música, me bota Buzi, serve Alisson, self Fargueiro Go Josias Neto Bora lá, oficial, raparigueiro Alisson, joia Solteira não Alegre Se tem pirita A gente bebe Tô com as amigas É só as gostosas As experientes E perigosas Viram tequila de uma vez Não sabe nem o que é esse PHD Na hora de beber Só viratinho de mestre Só viratinho de mestre Ah, esquece Tu, 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 cria, pai Pa, 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 parará Pa, pa, parará Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe Pra sentar Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe Ai que delícia, toda arrepiada Quando a gente chega é fogo na revoada Todas por uma, uma pelas outras Comandando tudo, a zona já forradora Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Vai, meuzão É de lenda e é limar É C, Produções Solteira não Alegre Se tem birida A gente bebe Tô com as amigas É, só as gostosas As experientes E perigosas Vira tequila de uma vez Não sabe nem o que é esse P, HD, na hora de beber Só vira Só vira altinho de mestre Só vira altinho de mestre Ah, esquece Tudo que é de tudo Pá, pá, parará Pá, pá, parará Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Pá, 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 parará Pá, pá, parará Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Pá, pá, parará Pá, pá, parará Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Pá, pá, parará Pá, pá, parará Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe Ai que delícia, toda arrepiada Quando a gente chega é fogo na reboada Todas por uma, umas pelas outras Comandando tudo, a dona da porra toda Pa-pa-parará, pa-pa-parará Tem gente que senta pra beber, aqui nós bebe pra sentar Pa-pa-parará, pa-pa-parará Tem gente que senta pra beber, aqui nós bebe pra sentar Pa-pa-parará, pa-pa-parará Tem gente que senta pra beber, aqui nós bebe pra sentar Pa-pa-parará, pa-pa-parará Tem gente que senta pra beber, aqui nós bebe pra sentar Bora Anderson Vidros, o melhor, o Ender das Minhas, o Maisoncel, Doutor Henriquei, Vanderlauves, um beijo Geladão WM Minha filha usa Minime, corotina Usa e servem Geladão WM, o rei das bebidas Se eu fosse você Tentaria entender O porquê dessa distância Que surge entre eu e você Não seria assim Do jeito que foi pra mim Eu teria escutado Que não te magoado Enfim Cuidaria de mim Se eu fosse você Eu nunca ia me perder Não vacilaria tanto Não seria assim como você Se eu fosse você Se eu fosse você Eu nunca ia me perder Nunca me enganaria Eu juro que cuidaria Seria mais homem que você Seria mais homem que você Se eu fosse você Seria mais homem que você Seria mais homem que você Se eu fosse você Cuidaria de mim Cuidaria de mim Se eu fosse você Cuidaria de mim Não vacilaria tanto, não seria assim como você Se eu fosse você, eu nunca iria me perder Nunca me enganaria, eu juro que cuidaria E seria mais homem que você Ei! Avisa que isso aqui é real! A banda dos três! Se eu fosse você, eu nunca iria me perder Fernandinha! 2023, o carnaval do real é assim Isso aqui é real, Fernandinho! Fernandinho tem a senha que te deixa braquinha Cortando o giro! Eu fico braquinha! Ai, Rosi do Freio! Eu fico braquinha! Tô tatuado! Eu fico braquinha! Ai, baseado! Gostou? Eu já tô braquinha! Vito, viu? Eu tô braquinha! Ai, Carlinha! Eu tô braquinha! Eu tô braquinha! José, eu tô braquinha! Eu tô braquinha! Rosi, viu? Eu tô braquinha! Toma! Toma, toma! Só na pepequinha! Eu tô braquinha! Ô, Vito, viu? Reja, viu? Toma, toma! Só na pepequinha, Fernandinha! Alô, meu parceiro, o Marcelo do Baredão! Rei do Cariri! Wendel das Linhas! Pus e segue! O Fernandinho tem a senha que te deixa braquinha! Fernandinho tem a senha que te deixa braquinha! Cortando o giro! Eu fico braquinha! Rosi do Freio! Eu fico braquinha! Tô tatuado! Eu fico braquinha! Ai, que baseado! Eu fico braquinha! Tira! Vito, viu? Tira, vito, tá! Tira, vito! Ai, Carlinha! Eu tô braquinha! Maria do Carmo! Eu tô braquinha! Ô, Vito, viu? Eu tô braquinha! Toma, pá! Toma, toma! Só na pepequinha! Ai! Toma, 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 pernodinha! Ai, pernodinha! Pernodinha só na perequinha! O Carlo é bebe só na perequinha! Marinha do Carmo só na perequinha! Ai! Os e o Pio só na perequinha! Xina gama e só... Pá! É de lendo e animada, é ser produções Para Luiz Vicente e MKP É, em nome de GT Motos Isso aqui é real, doutor Tiago Lopes Lopes é eu Eu cansei, não jogo mais, conversa fora Já fiz de tudo e você manda embora Pelas janelas nossos sonhos A nossa história Fui Seu amante, seu melhor amigo Agora sem você estou perdido Sento as mãos pra me guiar Dessa estrada Não diga adeus Eu não vou suportar a solidão Tentando enganar meu coração Fingindo que você não está aqui Fica, porque a saudade vai te demorar Lá fora, a solidão é como um furacão Devastar Se você for vai carregar Uma metade da minha vida Fica, porque a saudade vai te demorar Lá fora, a solidão é como um furacão Devastar Se você for vai carregar Se você for vai carregar Joga pra cima, vambora A minha vida A minha vida Fica, porque a saudade vai te demorar Fica, porque a saudade vai te demorar Fica, porque a saudade vai te demorar Lá fora, a solidão é como um furacão Devastar, se você for vai carregar Uma metade da minha vida Fica, porque a saudade vai te devorar Lá fora, a solidão é como um furacão Devastar, se você for vai carregar Uma metade da minha vida O líder das linhas, o Z7, Vitor Bil, Barabio Alô, Diana, Três Corações, Júlio Moral do Rio de Janeiro Javá Veíco, Júlio Capipoca, País Rosel, Diabel Restobar Estúdio Tiziane Salles e o Z7 Vitor, Maravilha, Maravilha E toda vez que eu sinto Teu perfume Morro de vontade de fazer amor É a graça, Vitor! E quando eu te vejo Me sinto nas nuvens Mas tu é uma arte que Deus te desenhou E aí? Minha deusa, até desarrumada solteira Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim, não fica coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim, não fica coladinho Coladinho Carnaval 2, 23 de Rio de Janeiro A boca de Pão das Praias Jumbo, meu parceiro Pepeu da Tape Music Studio Me lavando tudo ao vivo Meu parceiro Daniel Misterdã E toda vez que eu sinto O Teu perfume Corro de vontade de fazer amor É a graça, Vitor! E quando eu te vejo Me sinto nas nuvens Rosemiro Mas tu és uma arte que Deus te desenhou Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim, não fica coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim, não fica coladinho Coladinho, Rosemiro Lá deusa, Viva e Ceará do Brasil É o seu do Carnaval 2, 23 de Três Dentro do céu, coladinho Coladinho, raparigueirinho Robert de Aragão Robert de Aragão, raparigueirinho Isso aqui é real! Ei, isso aí que é culpa é nossa, vai! Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolher Ou é me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça Ei, veja que vai! Já que cê não quer sair Como um ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser detraído De ser permitido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser detraído De ser permitido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Como um ruim da história Ei, veja aí, vai! E a culpa é nossa Morales são joias Geladão, WM, rei das bebidas Doutor Reggae, o Cicé, vem! Onde são vidros? Pra que eu abri todo Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu digo que é uma escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E fala assim, isso aqui é real Já que cê não quer sair Como um ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser detraído De ser permitido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser detraído De ser permitido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Como um ruim da história Diga pra mim aqui Já que cê não quer sair Como um ruim da história Muita das minhas Moradiana, Chiquinho, Sintio, Três Farações Meus amores, um beijo Marcela, minha fruta Saciasa Tamo juntos Eu sei que ninguém mais nesse mundo vai te amar assim Como eu te amei Eu não sei por que você me deixou Te dei meus sonhos A minha vida A minha vida E o meu amor Você brincou Você brincou Com meu coração E levou O melhor de mim Cansei de ser De ser brinquedo em duas mãos Agora vou tentar te esquecer Agora sai Não quero mais pensar No que chorei Tudo que sofri Quero esquecer Quero esquecer Quero esquecer As marcas que ficou Me encontrar E ser feliz Longe de você Você brincou Com meu coração Levo O melhor de mim Cansei de ser De ser brinquedo em duas mãos Agora vou tentar te esquecer Você brincou Com meu coração Com meu coração Levo O melhor de mim Cansei de ser De ser brinquedo em duas mãos Agora vou tentar te esquecer Você brincou Com meu coração Levo O melhor de mim Cansei de ser De ser brinquedo em duas mãos Agora vou tentar te esquecer Com meu coração Agora vou tentar te esquecer De ser brinquedo em duas mãos Agora vou tentar te esquecer Agora vou tentar te esquecer